Doutor Paulo, o senhor quer finalizar então os seus comentários sobre o trabalho desenvolvido pela Codivap? Pois é, eu estava dizendo quando se constituiu a equipe, também eu tenho bastante certeza de que tem um livro até hoje que foi publicado quando se terminou o trabalho, fazendo análise município por município e dando em detalhes por cada município de tudo que se levantou. Uma coisa inacreditável é quando se levantaram os índices, por exemplo, de escolaridade ou os índices de saneamento básico, os índices típicos do levantamento social, as cidades mortas, é que apresentavam os índices 100% dentro do que era interessante. E as cidades que tinham algum desenvolvimento, tipo São José dos Campos, se não me for a memória, Taubaté, tinham os índices distorcidos, eram deficientes, porque tinham algum crescimento na população, então com esse crescimento na população, não havia mesmo amparo de saúde ou escolar, apresentavam alguma deficiência. Então os índices eram exatamente lidos em sentido inverso. As cidades mortas tinham os melhores índices e as cidades que tinham alguma atividade tinham os piores índices. É um dos pontos interessantes do levantamento que foi feito. Eu sei que com isso nós terminamos o trabalho pouco antes de eu ir para o governo do Estado. Acho que levou uns dois anos de trabalho. E aí então houve uma expulsão. Essa satisfação de você ter feito o planejamento, ter dado as diretrizes de expansão, reconhecido das vocações regionais e sentir a explosão que ocorreram no desenvolvimento. Porque também aquilo que era mais ou menos óbvio, que uma região rica, com água, transporte, com eletricidade, entre Rio e São Paulo, não podia ser uma região de cidades mortas. Tinha uma região que necessariamente atingiu o desenvolvimento que atingiu hoje. Hoje, eu já falei que São José, na época que se começou, tinham três indústrias. Hoje, se você me perguntar o número de indústrias de São José, eu não sou capaz de falar. Eu não estou, eu não estou citar só o Embraer. Não, porque hoje você tem uma grande repinaria da Petrobras. Você tem milhares de outras indústrias que eu nem posso repetir aqui de cabeça. A mesma coisa que aconteceu em Caçapava. A Erikson foi para lá, você vê depois a Taubaté, o desenvolvimento da Taubaté, inclusive na área de ensino superior. Pindamonhangaba, quando o Grupo Vilais abriu uma grande fábrica lá em Pindamonhangaba, o desenvolvimento, inclusive, daquela região ali do lado de Bananal, que estava inteiramente estagnada. Enfim, hoje o Vale é de uma pujança enorme. O Vale é um centro, um polo de desenvolvimento, um vetor de desenvolvimento importante para o Brasil. Então, é uma satisfação você ter participado no planejamento dessa área que se adquiriu esse nível de desenvolvimento. E isso está registrado nesse volume que eu falei que nós publicamos, como a conclusão do nosso relatório, analisando município por município da época do Vale do Paraguai Paulista. Bom, na sequência, nós temos mais dois trabalhos, na Ericsson do Brasil e na SKF Rolamentos. Eu fui convidado para ser diretor da Ericsson, quando a Ericsson estava começando a se instalar no Brasil, e eu fui convidado pelo Ericsson Svedelius, que era um sueco que morava em São Paulo há muitos anos e se tornou, como se dizia, o cônsul honorário da Suécia em São Paulo. Tudo o que acontecia na área da Suécia, em São Paulo, tinha a intervenção, de uma maneira direta ou indireta, do Ericsson Svedelius. Ele faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos de idade. É uma figura encantadora, uma figura muito competente e agradável, e que realmente conseguiu unir essas duas pátrias de uma maneira incrível. E ele me convidou, então, para ser diretor da Ericsson, e eu participei da Ericsson até eu ir para o ministério. Em função da Ericsson, eu recebi um outro convite dessa fábrica de rolamentos, que é a maior fábrica de rolamentos do mundo, que é a SQF. Eles não se chamam SKF, como é que fala, ou Q, é SQF. Que é a maior fábrica de rolamentos do mundo, presente em não sei quantos países, mas que no Brasil e na América Latina apresentavam um déficit muito grande. Então, tinha um diretor executivo brasileiro, que era eu, e um diretor executivo sueco. Por sorte, eu e esse sueco, que no momento também não consigo me lembrar o nome, nos demos muitíssimo bem, tivemos um entrosamento ótimo, e pudemos, num trabalho de um ou dois anos, reerguer a empresa no Brasil, e a empresa começou a dar muito resultado, muito lucro. E todas essas, vamos dizer, essas normas que eu já me referi anteriormente, principalmente, aquilo que eu sempre falo, um forte mel, estabelecer método e disciplina na execução de um programa de desenvolvimento. E aí, com sucesso no Brasil, eles me convidaram para fazer um trabalho, no caso, um trabalho meu, pessoal, sobre a situação deles na América Latina. Eu, então, fiz o levantamento, também dei, na época, uma orientação de como eles deviam se pôr em função do desenvolvimento industrial na América Latina, porque só usa rolamento efetivamente, como eu, ou grandes indústrias, indústrias importantes, ou, então, aqueles carrinhos de criança, que, quando era criança, você pegava o rolamento para fazer aqueles carrinhos e desfrutar corridas nas ruas, asfaltadas. Mas tem rolamentos hoje que são do diâmetro dessa sala. Tem rolamentos gigantescos. Como tem o rolamento, a famosa bolinha de aguda e de aço, o rolamento pequeno, de diâmetro, de coisa de 5, 10 centímetros. Mas eu sei que, com isso, as duas empresas me convidaram, a mim e a minha esposa, para fazer uma visita à Suécia, para conhecer toda a empresa, a própria Suécia, e me prestaram uma homenagem muito bonita. Logo que eu cheguei, eu cheguei, se não me espalhar a memória, eu cheguei, eu posei na, eu acho que eu posei na Alemanha, eu fui pela Lufthansa e posei, onde é que foi a cidade? Uma cidade mais próxima da Suécia. Esqueço o nome agora. Frankfurt. Eu posei em Frankfurt. E de Frankfurt, fomos de carro a uma cidadezinha próxima, que tinha um festival, era um fim de semana, tinha um festival de vinho. E eles queriam, então, me introduzir através desse festival que era famoso. E hoje eu me levo mais da viagem de Frankfurt a essa cidade, que era bem na fronteira, porque nós íamos naquelas autobans, aquelas pistas de concreto das estradas alemãs, em uma velocidade média de 240 km por hora. Eu olhava para o velocímetro, via essa velocidade e via a Mercedes na estrada. Eu não queria acreditar que nós estávamos viajando a 240 km por hora, que parecia que você estava nos nossos 100, 120 km. E, de noite, foi assim, um tal de provar vinho, que foi uma alegria só. E eles, nesse meio tempo, me deram uma belíssima gratificação, como se diz, um checão, pelos trabalhos que eu tinha feito para a SKF aqui no Brasil. Então, fomos recebidos, como se diz, mesmo com o tapete vermelho. Então, a gente chegamos em Estocolmo, nos hospedaram em um magnífico hotel. Novamente, não estou lembrando o nome agora, mas era o principal hotel de Estocolmo. E o Eric estava lá, também nos recebeu pessoalmente. E, naquela época, eu tinha ganho os prêmios de fotografia. E eu já operava com a Heiselblad. Então, o próprio presidente e dono da Heiselblad, que se chamava Heiselblad, me deu uma máquina, o último tipo da máquina, a Heiselblad, com uma assinatura dele gravada no metal da máquina. Então, foi assim, um tratamento magnífico. E eu achei interessante que eles recebiam com alto nível da nossa recepção. E o presidente da Heiselblad morava numa casa belíssima. Um dia ele fez questão de me chamar para dar uma volta de automóvel com ele. Nesse caso, ele foi dirigindo o carro dele, que era um carro normal. A limousine que ele tinha com o chofer, que era da empresa. Ele me levou a um bairro e, nesse bairro, me mostrou uma casa normal, uma casa pequena. E disse, aquela é a minha casa. Então, quando eu sair da presidência da Heiselblad, eu vou morar aqui, que é aquela minha. Porque aquela casa que você viu, que é aquela beleza, não é minha, é da empresa. Então, ela é a casa do presidente da Erikson. Então, foi assim, um período, nós ficamos lá, acho que umas duas semanas, de festa de reuniões. E uma das coisas que me chamou a atenção, toda noite eu tinha um jantar em um apartamento de algum diretor, ou da Erikson ou da S-Craft, e era marcada, geralmente, eram sete e meia da noite o comércio do jantar. Você chegava sete e vinte, sete e vinte e cinco, já tinha um grupo no hall de entrada do prátio, esperando bater sete e meia quando entrava o primeiro elevador. Então, a pontualidade era assim, uma coisa, fala-se pontualidade britânica, a Suécia, a Suécia é muito mais rígida que a britânica. Outra coisa que me chamava a atenção, quando eu começava o coquetel, nesses jantares, você vê a discussão do esposo e da esposa. Quem é que vai beber hoje? Porque o rigor do bafômetro lá é como estão falando aqui agora para o Brasil. risco zero. Quem beber, pego na direção de um carro, vai para a cadeia. Depois começa a conversa, vai lá na cadeia. Então, ou bebia o marido, ou bebia a esposa. O outro não podia beber para dirigir o carro de volta. De um extremo rigor. Então, essa viagem foi uma viagem minha para a minha mulher, para a Lila. Maravilhosa. Eu devo isso no fundo. E quem botou nessa situação foi o Eric, que pensou que já não está entre nós, mas que eu tenho excelentes recordações. Doutor Paulo, vamos falar de uma outra experiência importante sua na área privada, que foi o Cominde. Provavelmente, na área empresarial, foi, sem dúvida alguma, foi uma área que eu trabalhei em um projeto muito grande. O Banco de Comércio e Indústria do Estado de São Paulo. Banco tradicional, que vinha desde o Brasil império. A carta de autorização de funcionar como banco, era assinada por D. Pedro II. Então, vinha do segundo império. Foi o Banco do Interior Paulista, o Banco do Café. O Banco operava em todo o interior do Estado, desde o menor município até o maior município do interior. Era um banco, basicamente, do cafeicultor. E um banco extremamente, eu diria, quatrocentão. A tradição dele era uma tradição muito ligada às famílias paulistas tradicionais. E localizado na rua 15 de novembro, que também era um ponto de referência. Ou seja, digamos, seria hoje, ou foi no passado, a concentração do sistema bancário paulista. O primeiro grande banco que não ficou na rua 15 de novembro foi o Bradesco. Já com a ideia, a visão do Maduro Aguiar, que era distinta da visão desse banqueiro tradicional que se estabelecia mais na rua 15 de novembro. E o grande presidente do banco foi Teodoro Cachim Barbosa. que vinha a ser tio-avô de minha esposa. Porque ele era casado com uma irmã da avó materna de Lila. A avó materna de Lila tem o nome de Lila, o nome Brasília. Lila é apelido. Minha mulher chama-se Brasília. Certo. Tem o nome da avó dela. E a avó dela, justamente, a irmã da avó, era casada com o Teodoro Cachim Barbosa. Que também tem uma coisa importantíssima na vida empresarial paulista. Porque ele tinha o controle do banco, e o controle total do banco, possuindo somente 6% das ações com direito a voto. O resto eram procurações que ele recebia de acionistas do banco. Então, se diziam que o banco era o banco das viúvas paulistas, porque realmente as senhoras que tinham ficado viúvas investiam as suas economias comprando ações do banco. E davam procuração para Teodoro Cachim Barbosa poder votar em nome delas nas Assembléias Gerais do Banco. E ele era uma pessoa extremamente supersticiosa. Então, ele tinha uma cisma com cores, gravata, por exemplo, você não podia gravar marrom, nem terno marrom. Ele aceitava sapato marrom, mas terno não aceitava. E ele não podia falar em morte também, porque era uma coisa impensável. Ele não gostava de mudar de casa de jeito nenhum. Então, quando ele teve que fazer uma mudança, já mais velho, ele praticamente construiu a casa nova com partes da casa antiga que ele morava. Era uma figura incrível. Ele pilotava avião. Então, ele, quando queria ir para o interior tomar conhecimento de algum problema, ele ia no seu próprio avião e sempre levava a esposa, que era a tia Marocas, com ele no avião. E ele foi um dos fundadores da Williams, do Brasil também. Ele, além de presidente do banco, ele tinha investimentos fora. Ele tinha um grande figurífico em cruzeiro, no Vale de Paraíba, paulista. Enfim, ele me vinha insistindo que eu queria ir para o banco, que eu me chamava para ir para o banco. Eu brincava com ele e ele dizia, tio Teodoro, o senhor não pode me pagar o que eu estou ganhando hoje. Então, o senhor esqueça desse convite, porque eu estou ganhando um monte de dinheiro, o senhor não pode me pagar. e ele ficava bravo comigo. Porque, não sei se você se lembra, no tempo de Baita e Companhia, ele abriu aquela oportunidade, e eu, nos momentos dificílimos que eu passei, de conversar com ele uma hora por semana, nas sextas-feiras no banco. Daí, houve essa grande aproximação entre ele e eu. E ele, no fim, tanto insistiu que me ofereceu ser o diretor-superintendente do Cominti. Cominti era uma associação entre o Cominti e o Cominti Italiano, o Banco da Indústria da Itália, que era um grande banco na Itália. Então, fizeram uma companhia de financiamentos aqui. Que, novamente, repetindo um pouco a situação dessa, tinha um diretor executivo brasileiro, que era eu, e o Italiano. Novamente, eu me dei muito bem com esse Italiano. E tivemos um desenvolvimento nessa empresa fantástico. Nós, uma empresa recente, começamos até a ameaçar o Banco de Investimento do Comércio e Indústria em áreas de financiamento. Aquilo causou muita espécie na ocasião, porque nós tínhamos muita agilidade. E tínhamos, realmente, decisões eram ultra rápidas. Então, teve uma capacidade de movimentação muito grande e ganhou esse monte de dinheiro. Mas ele queria insistir que eu trabalhasse tempo integral para o grupo. Eu digo, não, o senhor não pode me pagar o que eu estou ganhando. E até que um dia ele me chamou, ele disse, olha, eu estou enfrentando uma situação difícil, já não sou moço, mas eu estou precisando de você aqui agora, realmente. e você não precisa trabalhar em tempo integral, mas você tem que se integrar conosco. Eu quero que você participe do nosso conselho superior do grupo. Eu estou renovando o conselho, estou chamando de fora você, Antônio Hermia de Moraes e o Mauro Stilek, que é do Rio de Janeiro, que representa uma família que foi uma das fundadoras do banco. E eu gostaria que você passasse, então, a integrar o nosso conselho. Eu aí já estava me fazendo um apelo. E era um apelo na situação justamente do controle do banco, onde ele tinha com 6%, mas ele deve ter percebido que alguns grupos estavam começando a se juntar para tentar botar a prova o controle que ele tinha sobre o grupo. Então, ele me integrou no grupo, pediu que eu fundasse uma empresa de seguro. Como eu tinha feito toda a reformulação do mercado de seguro na época do Ministério, eu tinha um conhecimento muito grande da área de seguro. E pude adquirir uma carta patente da Companhia Paulista de Seguros, que era uma companhia de alto nível aqui de São Paulo, de um grupo altamente respeitado na área de negócios paulista. E criei, então, com essa carta patente, a Induzeg, que era a Companhia de Seguros de Comércio e Indústria. E tive também sucesso, porque logo no primeiro ano de funcionamento essa companhia começou a apresentar resultados, lucros, e tivemos um período de muito sucesso. Nesse interesse, ele me pediu que eu fundasse uma outra empresa, que ele mesmo deu o nome, que era uma empresa na área imobiliária, que era a Tietê, de crédito imobiliário, ligada ao BNH, para fazer movimentação financeira no Sistema Nacional de Habitação. E também nessa empresa, eu consegui montar uma equipe boa na diretoria, também tivemos sucesso. Eu fazia parte do conselho do banco, parte do conselho do banco de investimento, que chamava Induzeg. Induzeg era Seguros. Vou chamar Induzval. Induzval era a companhia corretora. Vou lembrar já já o nome do banco. É muita coisa para lembrar. Então, tinha uma visão completa do grupo, eu atuava em todas as áreas. E acabei sendo, enfim, o executivo do banco, mais bem remunerado, porque eu tinha participação em todas as áreas que eu atuava. E aí passei a ter, então, uma remuneração já equivalente àquela que eu estava fazendo através da minha própria empresa. Que eu acho que eu mencionei para vocês. Eu tinha companhia de comércio de participação Copá, empreendimentos Rio Tê, a Embriogenética, uma empresa especializada em venda de sêmen e de embriões de gado Nellore puro e gado Nellore P.O. E tem minha também ainda a Pial da Serra Agrícola e Pastoril Limitada, que era uma empresa que eu atuava em um sítio em Campo de Jordão, onde eu tenho a minha casa, que até hoje eu uso como uma casa de fim de semana. E o crescimento do período do comércio e indústria foi muito rápido e num passo desse tempo muito curto. Porque logo depois de eu ter assumido o conselho do bom comércio e indústria, a gente teve um resfriado muito forte, mas acabou não levantando da cama com esses resfriados, resfriado e complicações nele e ele, num período de poucos meses, veio a falecer. Aí começou realmente um problema muito sério dentro do banco, onde nós três que tínhamos sido expostos recentemente no conselho, tivemos uma atuação muito grande. Porque inicialmente o grupo Morena Salles, que tinha um representante do nosso conselho, que era Eduardo Silva Prado, se não me for a memória, Eduardo Prado, mas não estou certo desse nome, passou a tentar fazer uma takeover, uma tomada do comércio e indústria para o grupo Morena Salles do Rio de Janeiro. Então, nós tomávamos uma atitude para nos defender, e como nós não tínhamos o prestígio que o Tordoro tinha, criamos uma holding, onde todos que tinham ações ou que quisessem entrar com dinheiro, passavam a atuar através dessa holding, que passou o teu nome, a Rosa Móvis Stabe, a sociedade não sei o quê. Ficassem, então, nessa roda, e os controladores eram seis. A família, a Quartim Barbosa, que continuava sendo a maior acionária, então, já era a mulher e os filhos, Teodoro, que controlava o grupo do Quartim Barbosa. Em segundo lugar, vinha Votorantim, com Antônio Hermir de Moraes. Em terceiro lugar, era Vail Chaves, que, através do pai dele, também tinha uma posição muito forte de ações do comércio e indústria. Em quarto lugar, acho que vinha eu numa sociedade que eu tinha com o Ralf Forzenberg, que investimos, então, em dinheiro na Nova Holding, da Stab, do Banco Comércio e Indústria. E o outro era o Mário Schlecker, era um seis. Mário Schlecker, e depois vinha Roberto Amaral, que era o diretor superintendente na época do falecimento do tio Teodoro, e que eu propus que fosse o substituto do tio Teodoro na presidência do grupo. Logo depois que resolvemos, então, com a criação da Stab, o problema, a tentativa de nos adquirir do grupo Moreira Salles, surgiu uma segunda tentativa do Gastão Vidigal, que era do grupo Mercantil. Ora, nós já estávamos com uma experiência razoável. A luta era diária no mercado de ações. Não enfrentando o grupo Moreira Salles, continuamos, então, agora enfrentando o grupo Vidigal. Enquanto que não havia essa luta para tentar absorver o comércio indústria, porque era o terceiro banco do Brasil. Abaixo do comércio indústria, você tinha o Itaú. Abaixo do Itaú, você tinha o Mercantil. E você tinha, junto com o Itaú o Mercantil, você tinha o Moreira Salles. Dos três que vinham logo abaixo de nós, o único que não tentou um take over foi o Itaú. Mas, junto com o Doce, que você tinha o Banco Comercial de São Paulo e tinha Bradesco e Banco do Brasil. Então, nós estávamos numa posição extremamente apetitosa para aqueles que estavam logo abaixo de nós, porque se eles nos adquirissem, passaria a ser o segundo Banco do Brasil, provavelmente. Então, foi uma luta que você disse de Foice em quarto escuro. Você ouvia o zunido da Foice, mas não sabia de onde ela vinha ou do que ela não vinha. Era uma luta muito séria. Mas, o que foi mais grave é que, quando acabamos a luta com essas duas tentativas externas, começou uma luta interna na Estado. Então, essa luta interna foi se desenvolvendo e nós que devíamos estar nos preocupando muito mais com continuar com o crescimento do grupo, passamos a dedicar um tempo precioso nessa tentativa de assumirem um poder dominante dentro da Estado, além daquele grupo de seis que eu descrevi há pouco tempo atrás. Bom, isso foi terrível e eu acho que foi uma falta de maturidade de todos nós que atuamos no grupo. Eu não quero me exentar dessa falta de maturidade suficiente, como não quero exentar nenhum dos outros seis. Acho que todos nós temos uma parcela de responsabilidade nisso. Porque, se nós tivéssemos a cabeça de nos manter unidos, nós definitivamente hoje estaríamos na posição de um Itaú e na posição de um Brandesco. Nós teríamos o segundo, o terceiro, o maior grupo do Brasil. Então, uma coisa que valia bilhões de dólares na ocasião, passaria hoje a valer bilhões de dólares como qualquer um desses bancos hoje é classificado com unidade de bilhão, não de milhão de dólares, como era o caso nosso no passado. Aí, tem uma série de episódios que eu abordo com muito detalhe no meu livro, Paulo Igídio Conta, que foi da Impressa Oficial do Estado de São Paulo, e que, no fim, quando eu fui para o governo do Estado, eu acabei sendo vencido, digamos, por um dos subgrupos da Estado, que eu menos esperava. e aí, então, eu acabei junto com a Votor Antin, entrando numa ação judicial contra o grupo que ficou no Estado e me afastei completamente do banco. Outras palavras, quando eu terminei meu período de governador, aquele que era a minha base econômica de ação, que era o banco, e que eu tinha posto todo o meu esforço e todo o meu patrimônio, eu tive que me desligar dele, porque, realmente, eu não estava de acordo com a forma com que ele estava sendo conduzido. E, lamentavelmente, por um dos filhos de Teodoro Quartim Barosa, que era como se fosse um irmão para mim, mas que, no fim, passamos a ter uma incompatibilidade total. Mais ou menos isso. Ótimo. Quer dizer, hoje nós fizemos um retrospecto da sua volta à vida privada e poderíamos começar na próxima depoimento a preparação do governo e a preparação de sua candidatura ao governo de São Paulo. Tudo bem, doutor Paulo? Essa eu acho que é praticamente a etapa final. Se não é a final, é a pré-final. É a pré-final, mas muito detalhada. É. Espero que eu possa estar com a minha memória boa para repassar o que foram como tem feito até agora. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado.